Música Eu estava com algumas coisas dentro de mim mal resolvidas e a partir do momento que eu comecei a ouvir, comecei a sentir e passei a navegar na minha história eu senti uma limpeza muito grande dentro de mim e a inteligência emocional hoje já flui diferente Música Tudo que eu ouvi serviu como uma lição, um exemplo, algo que eu estava perdida e ao mesmo tempo comecei a me encontrar Música Eu consegui sentir sensações que eu nunca tinha sentido e é isso aí, eu indico pra todos Música Música